Os 40 anos da infância são os mais difíceis. RTP, 25 de Abreu. Quatro décadas de liberdade ligada a si. As Forças Armadas Portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas nas quais se devem conservar com a máxima calma. Uma rachada para o alto da baranda do centro. Garantir a sobrevivência da nação como pátria soberana no seu todo nuro e continental. A Rádio está a produzir um conjunto de conteúdos que celebram o 25 de Abril. Começámos em janeiro com Sons de Arquivo, Sons de Abril, da historiadora Helena Matos. Temos um acordo com a Pordata e estamos a desenvolver um conjunto de debates que nos situam como éramos e como somos. Há uma série que está neste momento no ar que se chama No Limite da Dor e que vai dar origem a este livro que vai ser apresentado a 27 de Abril em Peniche, no Fórum de Peniche, nos 40 anos da saída dos presos políticos daquele estabelecimento. Os Dias Cantados são músicas que nos transportaram de antes do 25 de Abril até àquilo que são as novas gerações e há novas roupagens e versões. E também estamos a preparar uma emissão para a noite de 24 para 25 de Abril que se recriará aquilo que foram as emissões dos Emissões das Sociedades de Lisboa com a senha do Paulo Carvalho e depois as emissões da Rádio Renascença, o programa No Limite, que obviamente tocou o grândula e que deu início à Revolução de Abril. O 25 de Abril é passado, mas é sobretudo futuro. Foi a pensar nesta ideia que a Antenão lançou o concurso 25 de Abril, o futuro da democracia em Portugal e na Europa, dirigido a jovens estudantes do ensino secundário e universitário com o apoio do general Ramalho Anos, do doutor Jorge Sampaio, do professor Guilherme de Oliveira Martins e da maestrina Joana Carneiro. Estes quatro jovens vencedores vão estar connosco na Antenão 1 no dia 16 de Abril e vão apresentar publicamente os seus trabalhos em quatro conferências a realizar por todo o país. É também com esta ideia do futuro de Portugal que no dia 25 de Abril vamos estar em direto a partir das 8 da manhã aqui na Antenão 1 até à hora do almoço. Fique connosco. Fique com a Antenão. Na emissão da RTP Televisão destaco sem dúvida dois grandes momentos. No dia 24 à noite, o concerto comemorativo dos 40 anos de 25 de Abril, um concerto que vai decorrer em grândula e que vai ser um concerto memorável. E também uma série de ficção histórica, uma série de cinco episódios, que vai decorrer na semana do 25 de Abril, que foi especialmente encomendada para esta ocasião e que nos fala das Mulheres de Abril. Vamos deslocalizar os principais programas de informação no próprio dia 25 de Abril. O Jornal da Tarde vamos fazê-lo em grândula e o Telejornal, vamos fazê-lo a bordo de uma fragata da Marinha em pleno Rio Tejo, em frente ao Terreiro do Passo, num sítio também simbólico para o 25 de Abril. Já na véspera, dia 24, um outro programa emblemático, o Portugal Indireto, será todo feito também em grândula Vila Morena. Para além disso, temos uma série de médias reportagens que começámos a emitir no dia 1 de Abril e que vai acompanhar todo o Telejornal até ao dia 1 de Maio. São médias reportagens sobre o que era Portugal há 40 anos e o que é Portugal hoje. É uma série de reportagens a que demos o nome de e depois de Abril. Para além disso, no próprio dia 25 de Abril, todas as horas e à hora certa, vamos ter um grupo de jovens que nos vai acompanhar exatamente pelos sítios mais marcantes e que nos conduziram ao 25 de Abril e à Liberdade naquele Largo do Carmo, às 8 da noite. Para além disso, temos uma programação especial na RTP Informação, com debates, reportagens e também com muitas entrevistas aos protagonistas de Abril de há 40 anos. A paz, o pão, a habitação, a saúde, a educação. A paz, o pão, a habitação, a saúde, a educação. Os 40 anos do 25 de Abril serão também lembrados aqui na RTP2. A partir do dia 22, a RTP2 inicia a emissão de uma série de documentários sobre três figuras relevantes do combate à ditadura e três documentários sobre os efeitos do 25 de Abril na sociedade portuguesa. 23 e 15 é a hora certa para estes documentários. Mas outros programas se seguirão. No dia 25 de Abril teremos Zeca em Tons de Abril e ainda uma sucessão de programas de pequenos formatos sobre figuras que marcaram a democracia. De uma vez por todas, eu não consigo atuar com este estado de coisas. Está na hora de pegarmos no assunto com as nossas mãos. Vamos ver. Na RTP Internacional vamos dar uma atenção muito especial a estes 40 anos do 25 de Abril. Seguiremos muita da programação dos canais nacionais, mas teremos também um documentário próprio que retrata o verão quente de 75 até ao 25 de Novembro. Teremos igualmente uma especial informação que pretenderá mostrar a importância que teve o 25 de Abril nas democratizações que se seguiram um pouco por todo o mundo. Na RTP Internacional também daremos uma atenção particular a este 25 de Abril e percorreremos as comunidades portuguesas e veremos a maneira como elas vivem estas comemorações. Na RTP Online vamos mostrar, sobretudo, alguns programas que estavam no ar na semana de 25 de Abril de 74. Portanto, temos que permitir ao utilizador dos nossos sites que recuo 40 anos e que veja programas a preto e branco, como eram exibidos na altura, ou pequenos estratos desses mesmos programas. Acho que é uma viagem extremamente interessante. E naturalmente nos sites pode também ver alguns dos programas de TV e da rádio atuais sobre esta temática do 25 de Abril. linda, segura, cheia de garra, 40 anos, têm outro encanto. Parabéns, liberdade!